Todo amor e todo carinho, todas vamos cantar o nosso e se levantem, abracem, tá? É o nosso momento de comunhão, porque nós estamos felizes adorando ao Senhor e nós, a palavra de Deus, nós temos que amar o nosso próximo como a nós. Amém. 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 Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Tudo bem? Nós vamos apresentar a Panata Natal na Brinquedo剛剛. Gostaria de pedir aos papais, mamães, espokzes e todas as corujas que ficassem sentadinhos a cantar a inteira. Nós vamos filmar e fotografar Profissionais e vamos disponibilizar Tudo para vocês Não atrapalhem a visão de quem quer assistir Por favor, tá bom? Para todo mundo ficar feliz e entender O que está acontecendo aqui Para agora e você em mim, amém? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A fila me olhou para o céu Para dizer que Deus E tem posições para nós A esperança cantou Lá no primeiro Natal A estrela me olhou para o céu Para dizer que Deus Tem tempos e sonhos E sonhos para nós A estrela me olhou para o céu 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 Cantarei, 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 tua força nasceu Cantarei, cantarei, faz alegria, cantarei, 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 cantarei Cantarei, cantarei Atenção, atenção brinquedos, vamos nos organizar O Natal está chegando, as crianças da igreja virão a brinquedoteca E aqui elas precisam ouvir e entender o verdadeiro Natal Entender o amor de Deus, nós precisamos estar organizados Vamos fazer uma chamada Sim, 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 vamos lá Os cubos mágicos estão aí? Estão, estão ali, nem com a língua Nossa, o dinossauro veio Sim, ele está maravilhoso hoje Vemos, nós temos avião Temos, olha o avião que gracinho E as bailarinas, já chegaram? Estão ali lindas e maravilhosas Soldadinhos, soldadinhos Soldadinhos estão aqui, ó, perto do turma E os cowboy Os cowboy estão juntos na frente E as princesas? As princesas deslumbrantes Nós temos maravilhosas e maravilhas Sim, todos prontos para navegar Eu acho que está tudo pronto Então vamos lá Sim, sim, a brincadeira é uma maneira fantástica de aprender Com ela nós adquirimos muitos conhecimentos E esses conhecimentos de maneira lúdica De maneira esperta Descontraída, divertida Nós fixamos o conhecimento E eles formam inesquecíveis Então, vamos brincar! É bom poder sorrir, é bom poder virar Comer tua fantasia Desenhar, criar, imaginar Que geloteca do amor É bom poder sorrir, é bom poder virar Comer tua fantasia Desenhar, criar, imaginar Que geloteca do amor V diria, criar, tirar, criar, imaginar Desenhar, criar, criar e permet E essa celebraく parece Do amor Viu? Memorou eu? É bom poder sorrir, é bom poder socorro Em pais diga Compartilhando e crescendo Que lähde voltou amor Com carinho e amizade, abençoe o seu Deus, Deus de vida e amor. Com poder sorrir é qual poder brincar, porque é boa fantasia, é de marcar e amigar, é de ser apagado amor. Chuchu, papapá, puta, papapá, puta, papapá, puta, papapá, puta, papapá, puta, papapá, puta, papapá, que é a perda do amor. Trou, Trou. Trou, Trou. Trou, Trou. Trou, Trou. De Rachel, Duarte. Trou, Trou. Armada Filha, Duarte, Duarte Fromук. Trou, Trou. Com licença, minha molequinha desajeitada, eu sou novo aqui nessa plica doteca, queria saber que horas nós vamos comprar os nossos presentes, porque eu preciso comprar presentes, aliás, eu preciso de muitos presentes, porque se eu não comprar presente, não é Natal para mim, Natal tem que ter presentes. Olha, eu acho que suas janelas da aula estão um pouquinho embaçadas, aqui na plica doteca, ninguém vai no shopping, ninguém vai comprar pequeno, o Natal para a gente é uma coisa muito diferente, o Natal existe porque Deus mandou o seu filho aqui a terra para nascer e nos salvar, e nós não iremos comprar presente. Aqui está o maravilhoso livro do Natal, e vai! Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, Super Team, eu preciso de presentes. Eu preciso comprar bola. Eu preciso comprar bola de futebol. É bola de fuquete. Eu preciso de videogame, Xbox, Mega Box, Overboard. Eu preciso de muitos, de muitos, de muitos presentes. Eu preciso de muita coisa... Ou não? O que aconteceu? Se der um minutinho aí, eu vou pegar na valeta e não conseguir resolver os problemas. O que a gente vai fazer? Caralho! O que foi, doutor? Vixe, deu ruim. Vai ser muito difícil acertar isso. A gente vai precisar de fé. Fé? Mas o que é isso, doutor? Calma, calma. Mas já vamos te explicar. ... Tchau, tchau.